Oi, gente! Hoje eu venho passando com a receita de um limpa-alumínio caseiro líquido, super fácil de fazer e pode ser utilizado como um detergente de limpeza pesada pra limpar a casa toda, tá bom? Aqui no meu balde eu tenho já meio litro de água e vou acrescentar mais meio litro de água, tá? Então, eu vou usar um litro de água no total pra fazer essa receita. Vou acrescentar agora sal amoníaco, tá? Esse produto ele é bem forte, vai potencializar muito aqui o meu limpa-alumínio, tá? Então, eu coloquei uma colher aqui no meu baldinho e mexi bem pra dissolver, tá bom? Acrescento a seguir um detergente, eu tô utilizando detergente de limão, mas vocês podem utilizar qualquer cor, tá bom? Vai dar certo do mesmo jeito. Eu tô mexendo rápido assim, mas é que o vídeo tá acelerado, tá bom? É só ir colocando seu detergente e mexendo, tá? Faz com paciência pra não levantar bastante espuma, tá? Então, aqui eu vou misturando bem. Ele já tá com uma consistência boa. Então, eu já tenho um litro e meio de produto aqui, porque eu coloquei um litro de água, meio litro de detergente. Agora, eu vou acrescentar três colheres de vinagre. O vinagre vai potencializar bastante, ele ajuda a quebrar gordura, ele é bactericida também. Então, acrescentei o meu vinagre aqui e aí você mexe bastante, tá? Pra não ter perigo de talhar. Mistura bem. O vinagre pode ser o mais baratinho de álcool mesmo, tá? Agora, eu tô acrescentando o corante, tá? Ele é opcional, só se você tiver e quiser usar mesmo, né? Eu coloco porque a cor fica um pouquinho mais fraca, mais clarinha, porque a gente multiplicou, né? Tô mostrando a consistência que tá até o momento. Tá uma consistência boa, mas ainda tá um pouco líquido. Então, eu vou colocar uma colher de sal. Eu sempre coloco separado assim, pra não ficar os gruminhos de sal, né? No fundo do balde, da bacia, onde eu tô fazendo. Então, eu dissolvo ele um pouco do próprio produto, pra não ficar acrescentando água aqui e não deixar minha receita fraca. Então, eu dissolvi e agora eu tô colocando aqui, tá? Vocês viram que foi só uma colher e com essa colher, ó, já engrossou, já voltou na consistência de detergente novamente. Então, eu não coloco mais sal, gente. Se você exagerar no sal, em vez dele engrossar mais, ele vai ralear de vez seu produto e aí estraga, tá bom? Então, engrossou, chegou na consistência que tem que ser, que no caso aqui é de detergente, não coloca mais sal, tá bom? Isso serve pra qualquer receita. Então, ó, ele tá com essa consistência maravilhosa, ficou super bonito. Me rendeu mais de um pouco, mais de um litro e meio de produto. E essa receita serve pra limpar a casa toda, serve pra limpar o box, pode utilizar pra lavar louça, pra dar brilho nas panelas, pra limpeza geral, tá bom? No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês um teste com esse produto, tá? Aqui foi a quantidade que me rendeu, então, com uma garrafinha, ela se transforma em três, rendeu um litro e meio, tá bom? E um pouquinho mais que eu deixei num potinho separado. Aqui só mostrando que tá espumando super bem. Então, aguardo o próximo vídeo, que eu vou mostrar o teste desse produto. Beijos, até o próximo vídeo.